Fala galera que se liga no meu canal e assiste meus vídeos Eis aqui um pequeno problema galera e também uma pequena ou grande solução Eis que a Yamaha YBR, pra soltar as bengalas dela aqui, esse parafuso, ela é uma Allen muito grande pra dentro Então geralmente a gente na oficina não tem essa Allen Então é também uma fácil, mas também temos uma fácil solução Um parafusozinho cabeça 14mm, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, que é 14mm Já marquei aqui, vamos ver se foca aqui Se focar era bom Eu não quero focar, mas é de 14mm Um parafuso aí de 14mm, certo? E aqui ó, é certinho, é bom que seja de aço É só vir aqui ó Encaixa certinho, 14mm Então o que eu vou fazer? Vou serrar aqui e vou botar um cabo Dá uma solda E em seguida eu vou soltar aqui as bengalas, valeu? Esse é mais um vídeo do André Silva e do canal JFMoz Tamo junto, é nóis galera Pronto, aqui já soldei aqui a chave Eu não sou muito bom de fazer ferramenta especial não, mas É, a ferramenta especial surge assim que a gente É, tem a necessidade né Então aqui eu boto aqui ó Certo? Feito um cabo mais longo um pouquinho pra poder Meio que não precisar fazer tanta força pra soltar, certo? Dá um toque bem bacana Então eu coloquei ela aqui ó E aqui na ponta eu dou um sulavante de uma vez Porque as vezes a gente quer fazer força assim ó Aqui tem que ser de uma vez, certo? Assim ó, vendo? Tem que ser de uma vez que ela solta Aqui é só Trabalhar aqui soltando ela Vamos pra essa outra aqui Eu vou soltar a outra não, porque tem a mola aqui Mas eu vou soltar com essa outra mola Mas a função é essa A ferramenta a gente se vê Exclusivamente pra isso, certo? Já soltou Tá vendo? Vamos ver essa daqui ó Que eu já tinha folgado isso aqui É a mesma coisa, o mesmo procedimento Que eu tô aqui ó Empurrou com força e Tchau Problema resolvido A ferramenta especial ela Ela surge no momento de necessidade Eu sei que Não é só eu que faço isso Tem uma galera aí em peso que faz Mas Eu fiz essa daqui por Por conta da necessidade, né? De não ter Uma Uma chave Allen que dê aqui nesse tamanho, né? Seria uma 14 Pra pegar aqui ó Um parafuso 14 Problema resolvido Valeu galera? Então É isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Meus santos